O Davi, que trabalha como vendedor ambulante para realizar o sonho de se tornar piloto de avião, sempre ouviu dos clientes aquela história de não ter dinheiro trocado. Mas de um tempo pra cá, isso não é mais problema. Muita gente, antes do Pix, usava cartão de crédito, né? E aqui é muito corrido, não dá tempo de passar a maquininha. Então, quando surgiu o Pix, eu fiquei com o pé atrás, porque surgiu várias teorias da conspiração e tal, até que eu decidi testar o Pix. E quando a pessoa não tem o dinheiro, ela pode levar e pagar depois, me envia o Pix depois. E no Pix tem uma opção que eu deixo em aberto o valor. Então a pessoa pode colocar o valor que ela quiser. Assim, vem algumas gorjetas. E a iniciativa tem rendido elogios. As vendas do Pix hoje, é considerado uns 5% da minha venda só no Pix. Mas o pessoal que viu, assim, na primeira vez que eu coloquei, parabenizou pela iniciativa, né? Muita gente, ó, tá esperto, não perde venda de jeito nenhum. O cadastro do Pix também facilitou muito as vendas do Lícolas e da mãe. O pessoal, eles têm gente que esquece o cartão, o dinheiro. Aí vem, pergunta se pode pagar com o Pix e é bem mais fácil para aceitar, né? Porque não cobra a taxa da maquininha. Tipo, aí a pessoa ainda fica mais satisfeita, pega mais coisas. Aí volta sempre, porque sabe que aceita. Um dos maiores benefícios é o dinheiro cair na conta imediatamente e sem nenhuma taxa. Cai na hora, eu já vejo aqui no aplicativo certinho, aí não tem erro. O Pix, desenvolvido pelo Banco Central para tornar as transações bancárias mais simples, rápidas e seguras, tem mostrado resultado positivo. Isso porque em novembro do ano passado, entre os 21 bancos pesquisados, a transação acumulava 59,2 milhões. Em março deste ano, isso saltou para 338,2 milhões, um crescimento de 471%. Mas na hora de usar o serviço, alguns cuidados devem ser tomados. Você jamais pode clicar em qualquer link que prometa a você realizar uma transação via Pix, porque isso só ocorre via aplicativo do banco ou algum aplicativo credenciado pelo banco ou então no site do banco. Portanto, se algum link for enviado prometendo que você deve clicar nesse link para realizar uma transação via Pix, esse link não deve ser considerado, deve ser ignorado. Jamais se deve clicar em qualquer link, botão, opção na tela que prometa a realização de uma transação via Pix, sendo que essa transação só ocorre nos sistemas e aplicativos do banco.